Pessoal do canal Wesley Airsoft, bem-vindo ao primeiro vídeo do canal O vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a experiência da primeira AEG Se você for procurar aí nos canais do YouTube, qual o melhor AEG e tal pra se comprar Cada pessoa vai falar uma AEG diferente Eu pesquisei muito sobre as M4s, eu gosto de ser uma pessoa diferenciada, comprar algo diferente Então eu comecei a pesquisar, além das M4s, eu comecei a pesquisar outras armas A UMP, AK e comecei a pesquisar também valores Então eu entrei assim, a AEGs mais baratas, melhor custo-benefício e tal Até encontrar esses outros modelos São muitos modelos, então o que eu digo pra você que tá comprando a primeira AEG Tenha paciência Você gravou o modelo da sua AEG, grava ela, deixa guardadinha Espera uns dias, vai pesquisando outros modelos Sempre vai aparecer outro modelo pra competir com essa que você tá querendo comprar No meu caso, eu comecei a dar uma pesquisada com relação a... As manutenções dessas AEGs, né? E questão dos magazines, né? Tem muita AEG assim que tem magazine específico Então não é magazine padrão M4 Então eu ia ter muitos problemas Outra coisa que, pra gente que tá começando Acaba achando interessante, né? No Airsoft É o blowback Meu, a gente fica fissurado nesse negócio de blowback, de blowback, de blowback Mas todo mundo fala que essas AEGs de blowback dão problema Ela fica meio que um pistãozinho dentro da gearbox dela batendo Inversa pra fazer o recuo, né? Se for a gás, você até consegue ter um recuo melhor Se for elétrica, é só o ajuste do hop-up que fica batendo ali Basicamente, fica abrindo e fechando Isso daí chega uma hora que trava E pra você consertar esse daí, você vai ter dor de cabeça Então eu pulei Acabei pulando essas AEGs com blowback por conta disso Fora que as armas com blowback O magazine, se eu não me engano, ele não é nem high cap Eu acho que ele é mid cap E são poucas BBs que cabem lá Perde um pouco o FPS Porque ela tem que fazer o recuo contrário Então ela acaba perdendo potência Se derruba um magazine desse daí Você vai pagar 500 pau pra pegar outro Então, pra mim, fora de cogitação Prefiro uma AEG que você coloca lá Um magazine padrão M4 Bota 300, 400 BBs lá e pronto, vai embora Depois de muita dor de cabeça Vários modelos pra se encontrar Eu descobri que dentro das M4 Você tem diversos modelos Você tem essa M15, essa M16 Você tem a A1 Que é a inicial da M4 Você tem diversos outros modelos Eu comecei a pesquisar sobre todos eles Até que eu decidi pegar a M4 CM16 Porém, dentro da CM16 Também tem variações Nesses modelos da CM16 Então você tem a CM16 Carbine Você tem a CM16 Raider L Você tem a CM16 Mod 0 e a Mod 1 Essas são as que eu conheço Mas a que eu acabei pegando Foi a Mod 0 Então, por conta da tecnologia dela Eu achei ela muito bacana Basicamente, você pegar um carro popular 0 Porque todo mundo usa Você consegue manutenção fácil E você não vai ter muita dor de cabeça Para manter essa AG Porém, o preço é um pouco mais salgado Do que as outras Então, por conta da novidade Como ela é uma nova arma no mercado Eu não encontrei, primeiro, review nenhum Dela em português no YouTube Então, por isso que eu comecei a decidir Colocar um passo a passo dela A vivência com essa Mod 0 A gente fica com muito medo de comprar e tomar golpe Porque no Brasil, você sabe como é que é Você acaba tomando golpe de tudo quanto é lado Às vezes você quer comprar um negócio mais barato E você fica com medo e tal Eu acabei comprando a minha na Venture Shop Porque eu entrei no mundo de Airsoft Já com um grupo de pessoas que já jogavam Então, me indicaram essa loja Tem algumas lojas que são confiáveis O meu irmão já preferiu comprar direto do mercado livre Então, ele foi mais ousado Mas lá você consegue comprar pelo mercado pago Se a AG não chegar Então, você consegue estornar esse valor A dele também foi a Mod 0 Que ele pegou Só que a diferença da minha para a dele É que a minha é aquela cor tan E a dele é a cor preta A dele está prevista chegar para amanhã Então, eu vou fazer um review dela também Quando ela chegar E quando a minha chegar também Eu vou fazer um review Detalhe que essa Mod 0 Ela acaba sendo um pouco mais salgada Do que as outras M4 Por exemplo, a A1 A Raider L Porque ela não vem com carregador E nem com a bateria Então, você tem que comprar a bateria Separata dessa AG também Falando em bateria Também um outro ponto específico Sobre essa M4 Ela não tem o MOSFET Que é o gatilho eletrônico Para você conseguir utilizar uma bateria De LiPo 11.1 Que ela, teoricamente, seria mais sensível Então, ela responde mais rápido Então, a gente vai pegar a bateria de LiPo mesmo Só que a 7.4 volts Que ela é a padrãozinha mesmo do mercado Para quem está começando Também fica cogitando a possibilidade De comprar a AGs usadas Eu não sei se vocês sabem Tem um procedimento que você faz Para mudança de nome no cartório Então, você tem que estar com a nota No nome da pessoa Tem que estar portando essa nota E tem que estar também com um documento De como se fosse compra e venda Dessa AGs para você Eu preferi comprar uma Zero bala Com o meu nome na nota Tudo bonitinho E o meu irmão também Preferiu fazer dessa forma Então, a gente optou por essa opção De ter a sua nota Com o seu RG lá Tudo bonitinho Para se for parado pela polícia Não ter nenhum tipo de problema Com relação a isso, tá? A minha Airsoft chega daqui a alguns dias Está previsto 8 dias, né? O rapaz já entrou em contato aqui pelo WhatsApp Já pediu o comprovante de pagamento da nota Então, eu já mandei tudo certinho Agora é só aguardar ela chegar Vamos torcer para que chegue O meu irmão também A dele chegar antes, né? E vamos lá Quando ela chegar Eu vou fazer um outro vídeo Então, já segue aí, tá? No canal Se inscreva E aí, os próximos vídeos Eu vou estar falando detalhadamente Dessa Mod Zero Porque não tem review nenhum No YouTube Em português dela Não encontrei Principalmente dessa TAM Então, é isso aí, gente Valeu!